Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe né? Deixa seu like se não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho. Porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar para você. Mas as vezes o YouTube esquece de avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você, certo? Lembrando que agora quando você ativar o sininho existem 3 opções, avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente, não avisa nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar seu like que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal. E sempre continuar novos vídeos do YouTube recomendados para você também. Recadinhos, calor extremo, então só assim para não derreter aqui diante de vocês, certo? A minha voz está um pouquinho baixa, não sei se está dando para perceber, porque eu estou gravando esse vídeo quase meia noite. Então os vizinhos já estão dormindo, os cachorros já estão latindo e assim, 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 certo? Eu sei que o pessoal daqui de casa está acordado, porque esse povo, eu não sei, povo estranho, povo estranho. O que eu estou falando? Eu também fico acordado de madrugada. Somos todos vampirinhos. E mais os vizinhos aqui do lado, né? Não sei se estão acordados. Então, estou falando com a voz um pouco mais amena. Vocês entenderam, né? Pessoal, hoje é dia de fora da literatura express. Express. E hoje o assunto é nada mais, nada menos do que vacina na quarentena. Galera, a vacina chegou. Que legal. Que legal, galera. Muito bom, gente. Apesar de uma corrida ideológica entre Dória, Dória versus Bolsonaro. Pela primeira vez os beneficiados somos nós. Somos nós. Não tanto nós, porque ainda tem tudo, tem várias fases, né? Então, tipo assim, pessoas que nem eu, jovens, lindos e belos. Vai demorar nós jovens para sermos imunizados, beleza? Mas é por uma boa causa, galera. Primeiro, os nossos heróis na atualidade, gente. Profissionais da saúde que estão na linha de frente ao combate ao coronavírus. Eles têm que ser os primeiros imunizados. Tá certinho. Eu concordo, certo? Então, a primeira fase não vai ser só eles, tá? Eu tô sentindo... Como você sabe disso, Renato? Porque eu tô assistindo o jornal, galera. É, galera. A gente tem que pegar o hábito de assistir o jornal também. Ah, mas Renato, só tem o Jornal Hoje e o Jornal Nacional. Bem, pessoal, graças a Deus eu tô conseguindo acessar a CNN Brasil aqui em casa. Então, logo cedo eu já tenho correspondente médico, que é o médico tirando a dúvida do pessoal, tudo, entendeu? Então, vamos lá. Vamos ao fato vacina. Pessoal, primeira fase vai ser disponibilizada para profissionais da saúde na linha de frente, certo? Certo? Não profissionais só em enfermeiro e médico, mas, pessoal, tipo assim, você sabe que o hospital não é composto só por enfermeiro e médico, certo? Tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal lá da cantina, do refeitório, entendeu? Tem o pessoal lá da administração. Então, todos esses profissionais que estão envolvidos diretamente ou indiretamente com os pacientes contaminados, eles vão ser prioridade, certo? Prioridade. Isso em todos os estados, certo? Mas brasileiro, como é brasileiro, né? Tem gente que não vale nada, já tinha gente furando fila, inclusive prefeito. Galera, prefeito não é grupo de risco e nem prioridade, beleza, galera? Beleza? Ainda mais quando o prefeito não é profissional da saúde, não é profissional nenhum, certo? Então, profissionais da saúde, outro grupo aí que tá sendo, são idosos com mais de 70 anos, certo? Que moram em abrigos, em asilo, certo? Então, esses são os dois, as duas vertentes da primeira fase. Após a primeira fase, certo? Aí tava discutindo entre pessoas com câncer, né? Porque tem pessoas enfermas nos hospitais também, que tem imunidade baixa e tem uma necessidade. Só que aí, eu não lembro, porque, gente, a minha mãe entra na sala. Eu tô lá assistindo quietinho, de manhã cedo. Minha mãe entra na sala, ela não consegue ficar quieta. Não, ela tem que falar, ela tem que... Ai, Renato, não sei o quê, né? E foi bem na hora que o médico tava respondendo sobre essa pergunta de uma telespectadora pelo Twitter sobre pacientes com câncer, mas, então, provavelmente, vai estar na segunda fase. Eu tô chutando aqui, beleza? Porque ele vai ter a segunda fase. A segunda fase é, são pessoas com mais de 60 anos, com problemas pulmonares, com diabetes, problemas renais, entendeu? Que também, mas não estão internadas. Tem esses problemas, mas estão em suas respectivas casas. Lembrando que a pessoa não precisa ir lá no ponto de saúde e falar, porque eu... E aí, eu já posso ser vacinado ou não? Porque diz que os veículos de notificação das suas respectivas cidades vão avisar, ou por ligação, ou passar naquele carro de som falando, você que é idoso, entendeu? Particularmente. E a primeira fase ainda tá... Ainda não tem vacina pra todo mundo, galera. Diz que são 6 milhões de doses de vacina no total, e são cerca de 14 milhões de pessoas contando dos idosos com mais de 70 anos e profissionais de saúde do país inteiro. E também, a segunda fase só vai começar... Ah, na minha cidade já acabou a primeira fase, todo mundo já foi vacinado. Mas só vai começar a segunda fase quando todo o país for imunizado na sua primeira fase, beleza? Terceira fase já são pessoas com hipertensão, pessoas obesas, pessoas jovens, entendeu? Aí, mais aos poucos, galera, a gente vai sendo imunizado. Continuando com a precaução, beleza? Aí tem aquele negócio... Ah, eu vou pela vacina de Oxford. Ah, eu vou pela vacina Coronavac. Galera, não importa a vacina. O importante é você ser vacinado, beleza? E se você tá falando, ah, vou esperar o pessoal tomar pra ver se essas pessoas sobreviveram, eu tomo. Aí, galera, vai ter que esperar, querendo ou não, beleza? E tem o grupo antivacina, né? Até o Bolsonaro agora mudou o discurso, né? Quando pega o negocinho do impeachment, popularidade caindo, o negócio muda, né? Mas... Ele falou, não vai obrigar a vacina, o pessoal toma a vacina. Tá certo. Mas vai dar consciência de cada um. O que eu tenho dó das crianças de filhos... Crianças e filhos de pessoal antivacina. Porque se a pessoa não vai se vacinar, não vai levar o filho pra vacinar. Aí a criança não tem a opção de escolha. Então, tem que fazer o que o pai manda. Mas... Cada um, cada um. A hora que acontecer é uma merda. Porque tem gente... Tem gente que tá morrendo pessoas da família com coronavírus. E tá sendo gado, 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 gado. Antivacina. Então... Vai fazer o que com esse povo? Vai esperar morrer? Né? Mas... Seja. Seja. Então, galera, basicamente é isso, certo? É o que eu peguei no noticiário. Não sei se vai ser assim para todos sempre. Amém? Certo? Mas o importante é que a vacina já chegou aqui na minha cidade. Que é uma cidade do interior de São Paulo. Já chegou. Já tem gente sendo vacinada. Se na sua cidade... Provavelmente na sua cidade já chegou também. E... Se você conhece alguém da sua família que já foi vacinado. Comente aqui. Fala assim... Eu tenho uma enfermeira aqui em casa. Tem uma profissional da saúde aqui na família. Já foi vacinada. Eu conheci uma menina que estudou comigo. Das pessoas assim. Uma menina que estudou comigo na escola. Que era enfermeira e ela foi vacinada. Fiquei tão feliz. Fiz hashtag legal. Beleza? Então, pessoal. Vamos... Esperar ainda. Se precaver. Certo? Álcool em gel aqui, ó. Álcool em gel. E... Ter esperança de que essa vacina resolva todos os males dessa doença maldita. Chamada coronavírus, covid-19. Beleza? E... O que mais que eu falo? Ah, gente. Vai ter novidades no canal. Beleza? Eu sei que... É... Eu não falei muito aqui. Mas vai ter novidades no canal. Parcerias, parcerias, parcerias. E vocês vão ficar sabendo logo. Tá? É que ainda tá uns contatempos aqui. Tô meio... Reorganizando. Re... Organizando. Beleza? Mais... Mais breve vocês saberão das novidades. É algo bom pra você. Pra mim. E para todos nós. Beleza? Então, pessoal. É... Leia. Leia. E assista o jornal, galera. É muito importante. Falando por sério agora. É muito importante vocês assistirem o jornal. Pra vocês ficarem por dentro do que tá acontecendo no Brasil. Porque tá acontecendo muita coisa no Brasil. Acontecendo muita coisa no mundo. E essa questão da vacina. É bom a gente se informar. Beleza? É... Informação nunca é demais. Certo? Conhecimento também nunca é demais. E você sabe que esse é o lema do canal. Certo? Algumas das filosofias da visão deste canal. Deste rapazinho aqui que vocês falam. Beleza? Beleza? Então, galera. Ah, eu vou tomar vacina? Não vou? Tome. Certo? Tome. Porque vai ser bom. Certo? Ah, mas eu vou tomar de oxford. Não interessa. A que vinha é lucro, galera. É vacina. É vida. É saúde, galera. Beleza? Belezinha? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lilia e este foi mais um vídeo do canal Escritores Recláticos. Até a próxima. Fui.